A população, boas coisas possam melhorar. Nesse encontro do Itaremos, o que eu disse foi, estou feliz com a vida aqui mesmo, nós temos, eu digo, não tenho ambição de ser candidato a nada, descarto completamente a possibilidade, às vezes as pessoas chegam para mim dizendo isso, talvez um desejo de homenagear, que eu seja um novo candidato a candidato, eu descarto completamente a possibilidade e sempre dizia, olha, se eu posso ser candidato ao Senado, se isso for importante para as duas coisas que eu considero mais importantes na eleição de 2018, quais são essas coisas mais importantes do que uma eventual candidatura minha, é que o Ciro tenha uma boa votação, obviamente, principalmente, que eu, de alguma forma, possa ajudar no Ceará e que o Camilo possa ser reeleito em boas condições. Então, essas são as duas tarefas mais importantes para 2018. Se alguma candidatura minha senadora ajudar nesse projeto, ou se for necessário que eu não seja candidato para ajudar nesse objetivo, eu farei o que for melhor com esses dois objetivos. E o que eu disse foi que, pelo momento, eu considero vítima de uma calúnia, no momento em que a política está muito mal vista, em que a gente vê mala de dinheiro para cá, mala de dinheiro para lá, filmagem, o que é isso? O meu nome está em nome da lei. Eu estou em nome da lei, uma relação que isso me incomoda profundamente, eu já me manifestei, fui de peito aberto ao Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, lá me submeti a toda sorte de pergunta, a toda sorte de questionamento, respondi até o último questionamento, explicando, justificando, e dizendo da minha postura. Eu estou, já contatei um escritório de advocacia e vou processar um desses donos da JBS pela calúnia, pela mentira que fez a meu respeito. E, obviamente, isso, como me deixa indignado, me motiva mais a estar na vida pública para condenar esse tipo de coisa. Então, foi isso que eu falei, e as pessoas entendem como eu tenho que me lançar ao Senado. Negativo, continuo com a mesma posição. Se for importante que eu seja candidato ao Senado, serei com um sentimento de missão. Se for mais estratégico que eu não seja, não serei e estarei, pela gratidão que tenho ao povo cearense, até o último dia da minha vida, trabalhando. E para isso não precisa de um mandato. A gente pode trabalhar mesmo sem ter mandato.